Eu estou aqui com a Monja Anne, ela vai falar do bom budismo. Comecei o budismo com 14, mas foi muito influenciada também por Umbanda, Mesa Branca, mas eu sempre me senti muito mais atraída pelo caminho da meditação. Eles comentaram a respeito de Tencent Rinpoche, que também era o mestre Sotien, se eu não o conhecia. Me chamou muito a atenção no ciclo de ensinamentos que ele estava transmitindo em relação à tradição bom. A tradição bom, ela está em expansão, ela foi perseguida durante muitos séculos pelo budismo tibetano, que não a consideravam uma prática budista, mas sim uma prática xamânica. Recentemente, talvez 8 anos, Dalai Nama oficialmente reconhece as práticas da tradição bom como práticas budistas. E você se identificou com o bom por quê? Pela profundidade. Tencent Rinpoche, ele está transmitindo o néctar diretamente, sem preparo. Conseguem purificar a sua mente sem ter uma base de fundamentos de budismo. Então, esse caminho me pareceu muito atrativo para o tempo que estamos, para as pressas que temos. A yoga dos sonhos é a pessoa conseguir estar consciente durante o sonho. Sim, tem que ter sonhos lúcidos. Então, no sonho você está mais livre, tem mais possibilidades. Não existe esse controle do eu chequeando tudo o que está acontecendo. É mais mágico, é mais místico. Então, está sem esse véu do controle, tem mais possibilidades. Então, você pode ter também sonhos de muita revelação, sonhos de sabedoria. Onde o teu eu superior, digamos, pode te passar uma mensagem de sabedoria, inclusive para você resolver um tema cotidiano, um tema familiar, um tema laboral. Você pode estar recebendo essas mensagens de várias formas. Não é que vai aparecer um ser abstrato que vai te falar algo. Mas talvez você está sonhando que um amigo te conta algo e esse algo é muito significativo para esse problema que você está tentando buscar uma solução. Então, se eu tenho um alerta de que algo ruim pode passar, eu posso, dentro desse movimento de causa e resultado, colocar um novo movimento, que é uma prece para os protetores, que é uma atenção, um alerta superior. E como é que é o xamanismo dentro dessa tradição bom? Dentro de todo o budismo tibetano, o xamanismo está muito presente. Na tradição bom, especialmente, eles dedicam um pouquinho mais de atenção à prática xamânica. Então, eles trabalham muito com os elementos. E a base do movimento da energia na nossa manifestação, nesse mundo ilusório, são os elementos. Os elementos, o espaço, que é a base de todos os elementos, é onde tudo surge no espaço. E temos a terra, temos a água, temos o fogo, o ar. Pessoas que são muito irritadas, que brigam muito, essas pessoas têm um excesso de elemento fogo. Então, psicologicamente, esse excesso de elemento, na sua forma de focar a vida, ele também está provocando perturbações e problemas. As práticas xamânicas, dentro da tradição bom, elas buscam como harmonizar esses elementos, no sentido da carência, como do excesso, para que possamos ter um bem-estar físico e um bem-estar psicológico. O que você chama de despertar? Despertar é você poder ver a verdade, é você acordar pela verdade. A gente parte do princípio que a gente está como dormido. Dormido o que significa? É como se tivesse um véu, que você não consegue olhar e ver como as coisas são. Então, a minha percepção da realidade, ela parte dessa base, de um sujeito e um objeto, isso é chamado dualidade. Essa relação de dualidade, ela se estabelece a uma base emocional, gosto e não gosto. O que esse eu conceptualiza como bom, tudo é conceito. Eu aceito como satisfatório, o que não é rejeito. Então, nessa atividade dual e emocional de aceitação e rejeição, eu estou gerando um movimento de energia. Esse é o karma, bom karma, mau karma, mas é atividade, ação e reação. A visão verdadeira é que não existe tempo e espaço, é uma dimensão infinita. E tudo se manifesta em um único instante que é eterno por si mesmo. Não tem causa e resultado. Ou seja, a experiência é vivida de forma direta, direta e fresca, instante a instante, sem memória, sem projetos. Um instante vivo e fresco que se auto-manifesta, se auto-revela e se auto-libera. Quando a gente fala de despertar, significa despertar essa verdade, conseguir ver com o olho da sabedoria a manifestação autêntica. Você se libera da morte, porque você descobre que você não é um corpo. Que esse eu, ele é um eu ilusório, porque ele é configurado em um conjunto de agregados. Você necessita de um suporte do corpo, esse corpo tem sensações, percepções, conteúdos mentais e consciência. Essa agrupação desses cinco fatores faz com que aconteça o eu. Então, quando você consegue ver essa verdade todo o tempo, que tudo é feito de tudo e nada existe por si mesmo, porque a manifestação é um movimento interdependente, co-emergente, ou seja, partes que se juntam, interdependente e co-emergem um fenômeno. Que está em movimento, vai ter o seu movimento de encontro, o seu surgimento e sua dissolução. E essas mesmas partículas vão novamente se juntar por interdependência, provocando co-emergência. Isso está acontecendo em todo o tempo. A natureza não é somente um espaço vazio, sem nada, uma paz, se você fica aí, que não vai nem para lá nem para cá. Olha para essa paz, experimenta essa paz. O que é isso? Então, você vai ver que tem claridade, que essa paz é lúcida. Existe consciência, existe autocognição que não está encapsulada pelo eu. Não sou eu sendo consciente de algo. É a pura consciência livre de sujeito e objeto. Permanece nesse estado lúcido, surgem as qualidades, que é o gozo. O gozo da consciência pura, da nossa natureza. Obrigada, Anny. Muito obrigado. Que seja de benefício para todos os seres nesse material. Anny. Prazer. Minha. 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 Legenda Adriana Zanotto